duas peças de sobrecoxas com osso, mas pode ser o desossado também. Vamos preparar o molho, uma colher de chá de miso para cada sobrecoxa, mais uma, um pouquinho de pimenta do reino, meia colher de chá de alho em pó, uma colher de sopa de saquê, uma colher de sopa de mirim, agora vamos misturar bem, agora é só passar no frango, vamos virar, agora vamos preparar a assadeira, um pouquinho de óleo, que é só espalhar, colocar o frango com a pele para cima, forno a 180 graus por mais ou menos 30 a 40 minutinhos ou até durar. Sabe aquele cheirinho de miso? É uma delícia! Vou colocar um pedaço aqui, um pouquinho de furicaquê de ovo por cima do arroz. Gente, uma receitinha bem fácil de fazer, bem simples, que fica uma delícia! Só com uma saladinha já está ótima! Façam que vale a pena! E até a próxima receita!